Boa noite a todos que nos acompanham no Marcol no Esporte. Não deixe de acompanhar o site, né, da parte coluna de esporte e tudo mais, além da coluna do Coutinho com seus vídeos patrocinado pela Imobiliária Steinhaus Internacional, Jureré Internacional. Quem quer acompanhar com a parte de venda, compra, aluguel, enfim, qualquer coisa relacionada a imóvel, principalmente no norte da ilha, Steinhaus Imobiliária Jureré Internacional. E vamos ao tempo. Hoje foi um dia bastante quente, abafado na ilha. Chegou a 27 graus ali em Florianópolis e 30 graus em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Tivemos 35,3 em Criciúma e tivemos 7,7 em São Joaquim, os extremos do estado. E aqui, ó, tivemos áreas de chuva pegando aqui a borda da serra, o litoral sul, alguma coisinha aqui entre Campos Novos e Capinzal e pouca coisa aqui no oeste. A chuva se concentra aqui no Rio Grande do Sul. Na capital não tem nada, foi uma tarde bonita com sol, céu azul. A tendência é que amanhã esse sistema avance, se organize e avance como frente fria entre a tarde e a noite de quarta-feira. Pode ter já de manhã uma situação de tempo mais pra bom, depois vai engrossando a nebulosidade e poderemos ter chuva entre a tarde e a noite de quarta, quinta e decorrer da sexta-feira melhorando. Então, entre quarta, tarde e noite, quinta e decorrer de sexta é o período em que pode ter chuva, trovada e períodos de melhora na ilha. Amanhã vai ser um dia abafado. Pode ficar entre 19 e 22 graus a mínima e entre 26 e 29 até lambiscar os 30 na ilha e mais na Grande Florianópolis. Na quinta, cai a temperatura, entra o vento sul, a frente fria passa, traz chuva, alguma trovada e queda na temperatura. Na sexta, fica frio e no fim de semana o tempo fica bom. Frio de manhã, pra época do ano, 12, 14 graus e é agradável a tarde. Então, vamos ter aí um fim de semana com sol na região, provavelmente segunda e terça também. Alguma mudança em termos de chuva, trovada e vento entre quarta, tarde e noite e quinta. Quarta, abafado, quinta, cai a temperatura e sexta, fica friozinho. E aí o final de semana melhora com o frio de manhã cedo. Da Climaterra para o Marcol no Esporte, Ronaldo Coutinho.